Mais uma vez, o Sistema Arapuã sai na frente e realiza hoje o primeiro debate entre os candidatos da Prefeitura de Campina Grande. Gabriel Barbosa tem mais informações. Eleições 2024, Arapuã e Bandi. Nossa escolha é você. Mais um projeto com a marca e a qualidade do Sistema Arapuã de comunicação para a nossa rainha da Borborema. Eu falo neste exato momento do palco do auditório do Sesc Centro Campina Grande, onde acontecerá nesta quarta-feira o confronto direto entre os seis candidatos à Prefeitura de Campina Grande. 10h15 da noite, transmissão ao vivo para toda a Paraíba e cobertura completa de todos os meios de comunicação do Sistema Arapuã de comunicação. Como disse, aqui estamos no palco do Sesc Centro, do auditório do Sesc Centro, onde está sendo montada essa grande estrutura. O carpete já foi colocado aqui mais cedo, estamos com esse plástico justamente para garantir a qualidade do piso. Ainda nesta terça-feira terá aqui a instalação dos painéis de LED, portanto um cenário moderno, dinâmico, para um grande confronto entre os seis candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Do outro lado, a gente se depara aqui com o auditório vazio, evidentemente, mas a expectativa é que amanhã cerca de 200 pessoas estejam aqui presentes. Entre essas pessoas, os assessores, equipe jurídica, equipe de marketing, a assessoria de imprensa dos seis candidatos e também autoridades e convidados do Sistema Arapuã de comunicação. Um diferencial desse projeto, do debate 2024 aqui para Campina Grande, como também aconteceu semana passada aí em João Pessoa, nossa capital, é que o Sistema Arapuã abriu a possibilidade, a oportunidade para outros veículos de comunicação, sobretudo blogs e portais com atuação na região, também participarem dessa cobertura. Dada a importância do debate que deve aí discutir, de fato, debater, confrontar os seis candidatos sobre os seus projetos para Campina Grande. Então, nesse espaço aqui, nós teremos seis candidatos, estarão aqui frente a frente. A mediação ficará a cargo do nosso diretor de jornalismo, o mediador e jornalista Luiz Torres, a partir de 10h15 da noite, ao vivasso. E aí, minha gente, olha só, muito bom, lembrando que é logo mais à noite, tá? Então, fiquem ligadinhos aí para vocês não perderem um minuto desse debate, tá bom? A gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus, Deus abençoe sua vida, sua casa, tenha um ótimo dia e até amanhã!